MMTV está de volta e agora a gente vai falar de uma pesquisa que busca identificar os genes responsáveis pela conformação e andamento dos marchadores. Quatro criatórios patrocinaram a vinda de duas pesquisadoras da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, para a coleta de material genético. O estudo foi divulgado durante o CBM de Marcha Picada em Salvador. Na pista do Parque de Exposições de Salvador, a elite atual do andamento no país. Uma tropa selecionada, vencedora. Olha que exemplo, na categoria cavalo graduado, o campeão brasileiro de marcha e o reservado são crias do mesmo sufixo, elo da Louise e elegante da Louise. É como se fosse um filho nosso, né? A gente viu nascer, a gente idealizou o cruzamento. E todos os dois são filhos do nosso garanhão, do jubileu da pipoca, que é um cavalo que foi nove vezes campeão nacional e tal. E a sua progine está aí, graças a Deus, nos dando alegria também. E alegria aos compradores dos nossos produtos, né? A seleção da tropa continua sendo um referencial importante para a raça. Nos leilões, isso fica bem claro. Na oferta e na compra dos produtos. Na preferência de cada criador. A gente gosta muito do sangue do Favacho único. E agregando a isso, a mãe do Favacho, do Mussolini, tem um sanguezinho 53 que o Lago Negro pretende não fugir dessa linha. Que tal fazer a seleção da sua tropa utilizando tecnologia de última geração, em menor tempo e com a maior exatidão possível? Esse trabalho, essa pesquisa, está sendo feita aqui em Salvador durante o CBM de Picada, por duas pesquisadoras da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. A pesquisadora doutora norte-americana Samantha Brooks, chefia o grupo que completou o genoma do Manga Larga Marchador. Agora, o trabalho é voltado para a busca dos genes responsáveis pela conformação e o andamento do nosso cavalo. Aqui, nós temos a oportunidade de aprender mais sobre o controle genético dos tipos de gaits encontrados no Manga Larga Marchador. Uma vez que nós descobrimos esses genes específicos que controlam a qualidade do gait, nós podemos desenvolver novas ferramentas que os pesquisadores podem usar para a seleção de seus animais e para a previsão de performance, e, ultimamente, para melhorar a qualidade das folhas que eles criam. Participa do trabalho a veterinária e pesquisadora brasileira Laura Patterson. Atualmente, ela desenvolve uma tese de doutorado sobre a genética do andamento do Manga Larga Marchador, sob a supervisão da doutora Brooks. Quando eu apresentei a ela a hipótese, a tese da gente, talvez, encontrar os genes que se relacionavam ao andamento, ela fez uma pesquisa extensa sobre isso e nós descobrimos que sim, que são os genes que controlam o andamento. Agora, ainda não sabemos quais, mas já sabemos que são eles que controlam, como o cavalo vai se mexer. O convite para vir ao CBM em Salvador foi feito por quatro áreas. AP, Rio Mar, Guariroba e Avena. Eu já conheci a Laura, que ela fez um trabalho para mim na fazenda, coisa de uns três anos atrás. E eu, recentemente, agora no mês de junho, eu nos Estados Unidos, passeando, e consegui falar com ela já sabendo que ela estava na Universidade da Flórida, e fui fazer uma visita para conhecer a universidade, o trabalho que ela estava desenvolvendo junto com o laboratório de genética. Então, foi por isso que me mostrou esse interesse em ficar conversando com eles e ver uma possibilidade em trazê-los para fazer um trabalho aqui na Bahia, com criadores baianos e para a raça em si, com uma galaga machadora. As pesquisadoras visitaram os áreas e continuaram os estudos durante o CBM. A metodologia funciona assim. É feito a coleta do material genético do animal escolhido, geralmente pelos da cauda. A gente seleciona o pelo da cauda porque tem bulbos maiores. Cada bulbo desse, que é a raiz do pelo, ele vai ter milhões de células, como vocês podem ver aqui. Então, nesse bubozinho pequenininho, a gente tem todo o material genético do cavalo. No trabalho de campo, é feita também a medição de 35 partes do corpo do animal. As medidas precisam ser certas, porque, em geral, gostaríamos de comparar mais de milhares genéticos no genoma de cada um dos animais. A partir dessa informação, a gente vai criar um teste genético que vai dizer ao criador, talvez em porcentagem ou talvez até em qualitativamente, como vai ser esse andamento desse animal, qual o potencial genético de produção desse animal e qual o potencial genético de andamento desse animal. Se esse animal vai ser de marcha picada, se esse animal vai ser de marcha batida. A expectativa é que os primeiros resultados do estudo sejam divulgados em quatro anos. Estamos falando de uma pesquisa completamente revolucionária em seleção. Uma pesquisa que pode mudar tanto a maneira com que se é selecionado manga larga marchador hoje em dia, facilitar essa seleção para os criadores, que vai modificar uma seleção que se faz em 10, 20 anos e transformar numa seleção de um, dois anos. Investir em ciência e tecnologia parece o caminho. O que levaria 50 anos para ser selecionado naquela tentativa e acerto, tentativa e erro, de uma forma empírica, você tendo as ferramentas da ciência, você pode queimar etapas e a raça evoluir muito mais rapidamente. O futuro nos aguarda. O futuro nos aguarda.